Fui namorar uma velha Debaixo de uma latada E até os cachos se riam Dos jeitos que a velha dava Na noite em que me casei Na noite em que me casei Tive um grande trabalhão Tive um grande trabalhão Levantem-me sete vezes Levantem-me sete vezes A buscar o velho ao chão A buscar o velho ao chão Casei-me de vinte anos Casei-me de vinte anos Com uma velha de setenta Com uma velha de setenta Mãe do diabo da velha Mãe do diabo da velha Que toda noite me atenta Que toda noite me atenta Mãe do diabo da velha O velho perdeu a velha O velho perdeu a velha Na horta da Majorona Na horta da Majorona É bem feito, é bem feito É bem feito, é bem feito Que é para o velho ter vergonha Que é para o velho ter vergonha